Eu Falei Faraó Que Mara, 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 Maravilha é Egito Igito é Que Mara, 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 Maravilha é Egito Igito é Faraó 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 Deus e divindade infinita do universo Predominante esquema mitológico A ênfase do espírito original Formará no Éden o ovo cósmico A imersão, nem os íris sabem como aconteceu A imersão, nem os íris sabem como aconteceu A ordem ou submissão do olho seu Transformou-se na verdadeira humanidade Epopeia do código de Quebe Inuti gerou as estrelas Osiris proclamou o matrimônio com Isis E o Mao Zed, irado, o assassinou Quem dera a ouros levando avante a vingança do pai Derrotando o império do Mao Zed O grito da vitória que nos satisfaz Cadê do Tancamor? E Gizé, H-E-N-A-T-O E Gizé, H-E-N-A-T-O E eu falei faraó Mara, mara, maravilha, é Egito, Egito, Egito Que maravilha, maravilha o quê? Egito, 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 Egito Paraó 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 Belourinho Uma pequena comunidade Que porém um alô do nil Em laço de confraternidade Despertai-vos Para a cultura egípcia no Brasil Ao invés de cabelos trançados Varemos do banchi de Tancamor E as cabeças se enchem de liberdade O povo negro pede igualdade Deixando de lado as separações Cadê Tancamor? E Gizé, H-E-N-A-T-O E Gizé, Tancamor E Gizé, H-E-N-A-T-O E eu falei faraó Ê, Faraó Ê, Faraó Ê, Faraó Ê, Faraó Ê, Faraó Que maravilha, ê, Egito Que mara, 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 maravilha é Egito, Egito é Faraó, 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 faraó